Ó, gente, a piscina do Mercury, né? Ó, aí nós estamos de frente com a estalhada, ó. Ponte de estalhada. Ali é o shopping, ó. Ponte de açúcar e da Baia Pena. Então... Bem, gente, pra quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda, há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é pra qualquer um, não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas. Pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Hoje eu estou aqui no hotel em São José dos Campos. É, o Mercury. Pois é, vim aqui conhecer o hotel, mostrar pra vocês como que é a dependência do quarto que eu estou no décimo andar. Vamos dar uma olhadinha comigo? Bem, vamos começar pela entrada, né? Pela entrada do quarto, você tem esse guarda-roupa espelhado. Aqui dentro do quarto, você tem esse guarda-roupa aqui grande, minha mochilinha. É só um dia que eu vou ficar, se eu trouxe uma mochila, né? O lipinho, que veio comigo, aqui ele, né? O banheirinho, eu trago sempre os brinquedinhos deles também, porque eles gostam, né? O quarto, olha lá, eu vou te dar pra vocês. E assim, não teve nada de diferente, tá? Só um... Uma toquinha, né? E no box, um sabonete. E também os shampoos lá da... Maravilha que a Rede Hotéis Acre trabalha, né? As toalhas são personalizadas, tá? Então, ó, o Mercury, ó, beleza. Tá vendo? Ó, tudo personalizadinha, tá? Maravilha. Aí nós temos aqui no Fregobar, bebidas, né? Pra vocês verem aqui. Cafézinho, tá? As coisinhas do lipinho joquinho, eu trouxe o kit pet, né? Como eu trouxe o lip joque, eles deram dois tapetinhos só, tá? Não deram, igual dá em São Paulo. Então eu coloquei o tapetinho pra forrar, pra não sujar o chão. Esses pratinhos aqui, o Mercury de São Paulo dá, que não deram nada. E copinho de água, eu coloquei esses dois. Mas eu enchi de água também aqui, e enchi de água ali do ladinho pra minha comidinha deles, né? A parte de escritório, ela... Eu só virei aqui, mas ela fica desse jeito aqui, assim, ó. Pra vocês terem ideia. Então é, assim, tava assim, ó. Então esse kit é assim que fica, né? Meu kit de trabalho, o ar-condicionado, ó. O teto é nessa espessura, tá? A TV e o painel de decoração, tá? A cama, pessoal. Uma cama King, né? Ó. Legal, com várias luzes pra você trabalhar legal. E um sofazinho, pra você dar uma lei... Pra quem gosta de ler, né? Você pode trabalhar assim, né? Sentadinho e tal. Lendo um bom livro. Então, foi isso que eu me hospedei, né? Foi assim que eu me hospedei aqui no Mercury. Não é o Grand Mercury, tá? É o Mercury, tá ok? Foram 3 mil pontos que eu me hospedei aqui, numa campanha promocional que teve, né? Em São José dos Campos. E acabei usando os pontos mais jogada de milhas e smiles. E eles vão pagar, acho que, mais 10% de bônus. Assim que contabilizar que eu me hospedei aqui no período que até dia 25 de abril, tá? Que eu poderia me hospedar pra ganhar os pontos. A cidade, né? Então eu tô com essa vista aqui, ó. Só pra vocês verem como que tá a cidade noturna aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês também as dependências, tá? Do Mercury, que é a piscina e também a academia. O café da manhã eu vou também mostrar pra vocês. Então, eu tô gravando hoje, que é no sábado. Então eu tô gravando esse vídeo hoje com vocês. E ainda falta o café da manhã. Quando eu completar, então, a gravação do café da manhã, da Piscina e da Piscina que eu já gravei, e também das dependências da academia, a gente conclui o vídeo e sobe o vídeo pra vocês completo. Tá certo? Então, nós teremos todas essas jogadas. Café da manhã, também aqui o quarto, né? A piscina e também a academia, tá certo? Espero que vocês tenham gostado então do vídeo. Curtida aí comigo aqui pelo canal Cartão de Crédito e Autorrenda. Bora lá ver um pouquinho dessas jogadas, dos outros de recepção, mostrar os corredores também, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Os corredores do hotel, ó. Vai ficando escuro, aí a luz vai acendendo. Levador, vou pedir uma janta agora. Ó, andar deluxe. Elevador. O L é pra recepção. Então, eles têm aqui apartamentos, né? Isso daqui é privilégio, deve ser executivo pra clientes lá do Diamond. Ó, aqui tem no hotel, tá? É, é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, para vocês conhecerem como funciona aqui. Aqui eles trabalham com o Mercury e o Ibis junto, tá? Essa parte aqui é cliente do Ibis, tá? Que vai se hospedar aqui, ó. Então, eu vou mostrar para vocês a frente depois do hotel. E a ponte está agrada, tá? Só para vocês verem. Ó, aqui é o pessoal do Ibis que entra aqui, tá? E aqui, ó, é o pessoal que vai no Mercury. Então, nós que somos do... Eu estou no Mercury, então é naquele elevador lá, ó. Tem aquele cachorrinho passeando, ó. Tá vendo? E o Ibis é esse corredor que eu mostrei para vocês. Aqui tem o valet, que deixa o carro também aqui. E aqui o restaurante. Só que eles já fecharam, ó. E eu queria jantar, mas está fechado. Aqui é o bar, ó. O bar. E aqui a recepção, ó. Aqui a recepção do Ibis e do Mercury, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Não é feio não, achei legal. Né? Mas, ó. E ali é a ponte estalhada. Vou mostrar para vocês. Então, isso aqui tudo, ó. É a parte do Mercury, São José dos Campos e o Ibis. Tá? Ali é a ponte estalhada. Olha que linda. A ponte estalhada, né? Vocês... É... E aí você vê essa ponte estalhada bonitona. Muito chique, viu? Muito... É... É tudo acesa. Luz, né? Azul. Que legal, né? Também, ó. Tá vendo? E aí é a ponte estalhada, ó. Olha que bonita. Olha que legal, né? Olha que linda, né? E aqui, galera... É o shopping. Ó, aqui é o shopping. Então, dá para ir a pé. Tá, ó. Aqui é o shopping. Olha lá. Olha o hotel. Ó, pra vocês verem, ó. Aí. Tá vendo? Olha lá. O Mercury e o Ibis juntos. Ó. Legal, né? E dá para fazer as coisas tudo a pé, né? Que o shopping tá ali, ó. Tá vendo? Aí, ó. Que legal. Né, ó. Tem um posto. Farmácia do lado. Então, tá bem localizado, né? Eu não sei se eu vou lá no shopping e ver se tem coisa aberta pra comer agora. Se tá tudo fechado. Tô perdido aqui. Deixa eu ver quem é ali. Pizza Cream. É ali que eu vou, ó. Olha lá. Eu vou ali no Pizza Cream. Ou no restaurante aqui. Eu não conheço, né? Então, eu tô indo aqui, ó. Tô indo a vocês aqui. Ó, aqui é a ponte estalhada. São José dos Campos. Olha que legal. Olha que bonita, né? A noite, ligadinho. Aqui é o hotel Mercury que eu tô hospedado. Aqui é o shopping Colina. Olha que legal. Bonito, né? Ó. Coco Bambu ali do lado. Quem tá comigo aqui, ó. Joaquim de Pinho recebendo uma brisa. Pensa que quer ir embora? Quer não. Agora é meia-noite e eles não querem ir embora pra casa, ó. Quem quiser vir se hospedar aqui, ó. Ali, ó. O Mercury, o Nubiu Ibis, né? Shopping Colina, bem próximo, bem localizado, ó. Órrego. Joaquim de Pinho. Acabei caindo aqui nesse restaurante aqui, ó. Olha lá. De um lanchinho, já já eu tô comendo minha jantinha. Isso aí não fui não, ó. Tá vendo? Ó a ponte estalhada que bonita. Chique, né? A gente também, eu ia até buscar eles lá. Mas não vou não, porque pode dar esse problema. A gente aqui é a academia, ó. Do Mercury, ó. Só pra vocês verem. Aqui tem um espacinho pra descansar. Uma academia meia-boca, mas tá ótimo, ó. Que beleza. As toalhinhas, toma banho. Ó. Banheirinho. Ó, gente, a piscina do Mercury, né? Ó. Aí nós estamos de frente com a estalhada, ó. Ponte estalhada. Ali é o shopping, ó. Ponte açúcar. E a baiapé. Então... E a baiapé. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma